Então galera, uma notícia boa, tá? Confirmado pra amanhã o lançamento do novo calibre 38 TPC da Taurus, tá? Que foi um projeto conjunto da CBC e Taurus, aonde eles tentaram trazer para o mercado nacional, já adequado a nossa legislação aí, absurda de controle de armas, aonde temos a limitação de 407 joules para armas de uso permitido, tá? Aqui no país, deixando de fora calibres mais eficientes como 9mm, como 0.40, como 0.45 e nos restando somente o 38 e o anêmico 380, tá? Eu não tenho nada contra o 380, acho até que é uma arma que funciona, mas realmente é muito ruim você tê-lo somente como opção. E a Taurus, né? Já preocupada com o segmento de mercado, não vou falar que foi por pena do CAC, nem pena da defesa do cidadão, mas sim, para garantir um segmento de mercado, começou a desenvolver um calibre que é o 38 TPC, que é basicamente o 9mm, só que o 9mm por 18, tá? A gente sabe que o 9mm Luger é 9x19 e o 380 9x17. Já existe um calibre com essas dimensões que é o 9mm Makarov, ele tem 9x18mm, tá? Mas ele está muito mais próximo do 380. E esse 9mm TPC, ele vai ficar muito mais próximo do 9mm Luger, tá? Porque ele tem uma energia exata de 407 Joules no limite da nossa legislação. Então, assim considerado o calibre permitido. Inicialmente, até onde eu fiquei sabendo, vai haver o lançamento de duas armas que vão ser as precursoras nesse calibre, que é a G2C, basicamente no mesmo formato, sem nenhuma modificação, nem sem nenhum aperfeiçoamento, a mesma G3C, só que vai vir no modelo G2C, em calibre 38 TPC, tá? E a GX4QR, ambas com sistema Toro, né? Que é dotada de capacidade para a adaptação das miras holográficas. Então, assim, é aguardar amanhã o lançamento do calibre, é bastante esperado. Traz uma esperança nova aí para o segmento, para o mercado de armas se manter vivo, porque com as armas que nós estávamos aqui, realmente era muito difícil ou as lojas se manterem vendendo aí. Só tinha coisa antiga aí, PT-58, a gente fazendo vídeo da PT-58, não que eu goste, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por essa plataforma. Mas a gente sabe que algo é muito antigo e que realmente não conseguiria manter o mercado vivo, pagando suas contas, seus funcionários, enfim. Então, era necessário, sim, que houvesse essa intervenção da indústria nacional. Espero que... Eu sei que não vai acontecer, mas espero que hajam também a vinda de importadas nesse calibre ou em calibres permitidos no 380. É algo bastante difícil. Mas, enfim, para que o mercado se mantenha vivo, porque só com as opções que nós tínhamos anteriormente é muito difícil se manter pagando as contas, pagando as despesas todas. Enfim, é isso aí. Além de ser opções muito ruins para a prática do tiro esportivo, digo, o tiro esportivo IPSC, o tiro esportivo em alto rendimento. Coisa que com armas Strike Fire, essa GX-4E, a G2C, a coisa já melhora, começa a modificar um bocadinho. Até porque a gente sabe que as plataformas Beretta, PT-58, PT-59, PT-938, a questão do gatilho delas necessitaria de muita modificação para que a arma minimamente tivesse um bom desempenho. Eu gosto da arma, mas para a defesa, para a prática esportiva, eu estou investindo no lançamento dessas armas aí, com calibre Taurus 38 TPC, e vamos ver no que vai dar, tá bom? Essa informação foi confirmada hoje pelo presidente da Taurus, onde me falou pessoalmente que o lançamento será amanhã. Então, é aguardar aí para a gente ver se já vai estar disponível na loja. Eu sei que vai ter munição polimétrica, munição treina, munição original de val, nesse calibre. Então, é legal a gente esperar. E eu vou tentar fazer a aquisição de uma... Alar me armou, tá? Eu vou tentar fazer a aquisição de uma dessas armas aqui para me ter dentro da minha coleção, porque é interessante. Vou tentar ver na G2C que eu gostava muito de ter a minha. E aí, para frente, de repente, está mostrando para vocês testes com ela para ver o calibre realmente se é eficiente conforme é o 9mm, ou se realmente deixa a desejar conforme pregado por alguns aí em vídeos anteriores. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.